Salve galera Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, dessa vez eu vou trazer para vocês a premiação desses baús, desses cofres que tem aqui da Gênesis. Para a gente poder estar vendo aí a premiação, se está valendo a pena, eu juntei aqui 50, tem mais lá, mas eu trouxe aqui 50 de cada. O único que ficou faltando, que eu ainda não limpei assim, por conta justamente das armas, esses setores aqui com o protocolo ativado, a gente precisa das armas da Gênesis para poder estar fazendo a eliminação dos inimigos, está dificultando um pouco por conta disso. O que eu estou fazendo? Estou juntando as armas aí para poder fazer tudo de uma vez. Então vamos abrir aqui todos os compartimentos aqui para a gente ver a premiação desses armazéns aqui. De cada um, só vai ficar faltando aqui, quando eu juntar os 50 desses aqui, eu trago para vocês. Esse aqui a gente já está mais acostumado com os itens que vem, muito bom, duas armas da Gênesis a gente conseguiu aqui, mais dois desses aqui, parece que eles melhoraram aqui o loot, tá galera? Não sei, mas parece que eles melhoraram, viu? Três armas agora, agora parece que ficou um pouquinho interessante isso daqui. Vamos pegar todas as armas aqui, e aqui o que veio, caixa de reagentes, tá? Que é isso daqui, perfeito. Deixa assim por enquanto. Aqui agora, olha o Silver, agradeção para o Silver. A caixa daí, tá ó, do B, veio duas armas aqui, pistola, veio uma mina, tá ó, mais dois desses daqui, pronto. Acho que eu já vou conseguir, as peças que estavam faltando eram essas, tá galera? E uma K47, então ó, muito bom, já veio quatro armas aí no total. E agora vamos ver aqui o principal, né? Essa daqui, olha isso daqui, agora veio até tinta branca, cara. Mano, ó, quatro, maluco, com o protocolo ativado, as armas, ó, já estou com seis armas aqui agora. Agora eu vou juntar, eu vou esperar aí o local resetar, tá? Para eu poder estar juntando, vou juntar o máximo de armas que eu puder aqui, e fazer a limpeza tudo de uma vez. Tampinha, galera, vamos ver aí a quantidade de tampinha. Ó, Bunker B. Mano, esse daqui eu vou falar para você, viu bastante coisa? Comenta aí, galera, o que vocês acharam. Eu acredito que no último loot ali, então, deve vir muito especial. Acho que vem roupa de Kevlar, né? Não sei quem foi que comentou aí no último vídeo. E possivelmente vai vir uma roupa de Kevlar. Então, vamos ver aqui, ó. Perfeito, hein? Olha o tanto de armas que a gente conseguiu. Eu já até trouxe aqui, vamos pegar tudo aqui. Pega tudo. O meu porto, eu não sei quanto tempo vai resetar, mas ele já está próximo. Granada também, ó. Está vindo granada aqui nesses locais. Peças de torreta, não sei porquê, mas tudo bem. Beleza? Então, aí, galera, os itens que a gente conseguiu aí nessa primeira vinda aqui, tá? Agora, se vai ficar faltando mesmo esse armazém aqui do lado B, não é difícil de conseguir. O único problema, os zumbis são fáceis, tá? O problema mesmo é que para a gente poder estar fazendo a eliminação dele, a gente precisa dessas armas aqui da Genesis, né? Essa arma da Genesis só consegue limpando o laboratório todo. Mas é essa questão ainda de juntar bastante arma. E que nem eu expliquei ali, tá, galera? Possivelmente dê para a gente fazer alguma modificação, alguma coisa nessa bancada aqui, tá? Que se você não acompanhou o vídeo, já tem vídeo aí no canal que é a bancada de reparo. Que eu falei bem aí para todo mundo aí no game, beleza? Então eu vou saindo aqui, galera. Se você jogou no canal através desse vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Para lembrar que tem os grupos aí para você poder estar entrando e interagindo também, tá? Eu vou deixar o personagem indo até a base para levar essas coisas para lá, beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui! Tchau, tchau.